Vamos tentar prestar atenção. Esse movimento é um movimento um pouco mais do final de Shodem, então vocês não precisam se preocupar tanto com isso agora. Mas vamos lá então. Olha uma coisa, primeira questão, guarda. Essa postura de guarda, isso daqui vem de uma estrutura de movimentação chamada Yamakoroshi. Certo? Só vou usar a mão da frente para isso. Então eu estou deixando um vão aberto, onde o meu bloquinho vai ser isso. O braço não pode estar reto aqui, isso tem que estar inclinado, vocês vão entender. O que eu coloco o primeiro movimento, tiro aqui. Do que é para o segundo, eu tiro aqui. Então, aqui, então. Olha, o que eu tiro, na verdade, meu braço não saiu da frente. O soco dele vai passar a meio centímetro do meu braço. Então, e bate. Então, olha, tiro, tirei, posto. Tiro, tirei, posto. Aqui, tira, tira, posto. Foi sempre, tira, tira. Olha, tira, tira, posto. Tira, 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 tira. Legenda por Sônia Ruberti